DJ Cris, fonte do funk, igual DJ Cris, cê não vai encontrar, pô, o pior, o mais brabo do YouTube. É que as gata aqui do baile, tão tão tudo carinhosa, as gata aqui do baile, tão tudo carinhosa, sentando bem gostoso, do jeito que a gente gosta, sentando bem gostoso, do jeito que a gente gosta. Os gato tá tudo louco, em cima do telhado, e eu tô com a novinha, comendo ela de quatro, e eu tô com a novinha, comendo ela de quatro, e eu tô com a novinha, comendo ela de quatro. E eu tô com a novinha comendo ela de quatro Os gato tá tudo louco em cima do telhado E eu tô com a novinha comendo ela de quatro A casca tá aqui do baile, tão, tão tudo carinhosa A casca tá aqui do baile, tão tudo carinhosa Sentando bem gostoso, do jeito que a gente gosta Os gato tá tudo louco em cima do telhado E eu tô com a novinha comendo ela de quatro E eu tô com a novinha comendo ela de quatro Os gatos tá tudo louco em cima do telhado E eu tô com a novinha comendo ela de quatro